Crayon, Livro 7, Cartas de Casa, Capítulo 8, Para os Judeus, de Lee Carroll. Quando estava a terminar este livro, recebi um e-mail de um israelita chamado Multi, alcunha de Samuel. Onde me solicitava uma entrevista para uma revista israelita chamada Rain Acherim, Vida Diferente. Ele pedia mensagens específicas para os judeus, e não judeus, em Israel. Como Crayon mencionou ativamente e muitas vezes os judeus nas suas canalizações, e como os livros de Crayon agora estão traduzidos em hebreu, eu queria fazer algo que fui deixando para trás durante muito tempo, que é dedicar uma sessão especial do livro ao povo judeu, já que muitos deles são meus amigos e simpatizantes de Crayon. O que é que poderá ser melhor do que conceder esta entrevista? Obrigado Multi por dar-me esta oportunidade de fornecer informação direta a Israel. Pergunta Antes de mais, gostaria de dizer algo, agente de Israel? Quem é você? Quem é Crayon? Vocês são dois? Resposta O meu nome é Lee Carroll, sou um empresário e engenheiro de áudio da Baixa Califórnia. Possuo ou possuía, desde há 27 anos, uma empresa que se dedicava a assuntos muito lógicos e práticos. Crayon é o nome de uma entidade muito amorosa que se me apresentou no ano de 1989 através de uma série de acontecimentos surpreendentes, os quais me fizeram, logicamente, examinar a minha espiritualidade. Em 1989, escrevi o primeiro livro sobre Crayon, que continha estas maravilhosas notícias para o planeta, o qual foi publicado em 1993. No período entre 1989 e 1993, não foi por não se terem feito todos os esforços possíveis para conseguir que o livro fosse publicado que isso não aconteceu. Não, esse não foi o problema. Neste processo de mudança, eu estava aprendendo quem era, o que é que eu estava a fazer ao começar esta tarefa estranha e atemorizante. Em verdade, será que me encontrava preparado para ser um canal? Hoje em dia, já publiquei mais de 350 mil livros em 8 idiomas e fui convidado 3 vezes para ir às Nações Unidas. Viajei por todo o mundo levando a fantástica mensagem transmitida por Crayon. A minha canalização é uma fusão com o meu ser superior e com Crayon. Esta é a única forma que é aceitável para mim. O período de 4 anos antes da publicação do livro 1 de Crayon, em 2004, já vai em 10, foi passado a compreender, a discernir como fazer esta integração e como estar nela a gosto. Talvez, se eu não fosse um homem e engenheiro, não tivesse levado tanto tempo. De acordo com Crayon, existem outros 8 canais que têm contratos para começar a canalizar Crayon ou publicar nas suas respectivas zonas do mundo. Estas zonas estão numa lista específica do livro 1 de Crayon, 1989. O meu é um contrato que, obviamente, aceitei na minha área, o continente norte-americano. Qualquer pessoa pode canalizar Crayon. Deus, o Espírito, não é propriedade de ninguém. Existe apenas uma predisposição especial para nove de nós neste planeta, a fim de apresentarmos esta primeira informação nas nossas culturas individuais. De acordo com o que foi dito por Crayon, cada um de nós tem os atributos da respectiva cultura desde o nascimento. Como a minha cultura é, obviamente, ocidental, verão que a minha mensagem está dirigida, na sua maior parte, à doutrina cristã que constitui, neste momento, a crença predominante na América do Norte. Existem muitos, muitos leitores judeus dos escritos Crayon. Não obstante, o ponto essencial da mensagem espiritual é para todos. Ainda que haja muitos judeus americanos, e alguns, inclusive, nascidos aqui, a sua condição verdadeira é ser judeu. Senão, perguntem-lhes. Existe uma diferença espiritual muito básica desde o nascimento entre nós e muitos ocidentais e europeus. Na América do Norte, não se nasce necessariamente numa classe que inclua um sistema de crenças ou filosofia como vocês. A nossa herança é uma herança sociocultural, não suporta uma história espiritual como é o vosso caso. Nenhum de nós nasce cristão, por exemplo. Outras culturas, como a vossa, fazem com que vocês nasçam dentro de uma rica herança de história espiritual, com uma impressionante importância histórica e com um protocolo. Com tudo isto, quero dizer-vos que estou profundamente consciente de quem são vocês, como judeus. E Crayon fala constantemente da herança judia. Creio que esta é uma das razões pelas quais desejo fazer esta entrevista. Pergunta Se tivesse que eleger entre todo o material que canalizou, cocriação, implante, o novo ser humano, o material psíquico, intenção, etc. Qual era o tema mais importante para o leitor? Que pontos elegeria? Resposta Nós mudamos o futuro da Terra. Afastamos-la da ruína e condenação que foram profetizadas por muitas fontes através dos séculos. Nós elevamos-nos a um estado onde nos é perguntado se desejamos vidas mais prolongadas. E através de atributos físicos e espirituais de um planeta em mudança, é nos pedido urgência na mudança da nossa evolução espiritual humana. Também nos foi dito que, potencialmente, há uma enorme alteração da consciência da humanidade em geral. Este é o núcleo da informação de Crayon. Algumas vezes, o Médio Oriente aparece neste debate como o foco de uma grande mudança e, inclusive, às vezes, isso é legítimo. Pergunta Algumas vezes, Crayon refere-se a gente de Israel como um grupo especial. O que significa isso na realidade? Os membros deste grupo encarnam sempre como judeus? Sempre voltam a Israel? Eu, do meu lado, atualmente, como judeu em Israel, conheço algumas encarnações budistas. Qual é o propósito e a função deste grupo? Será que este grupo tem um regime especial? Resposta Crayon fala constantemente dos judeus. A sua pergunta contém várias partes e eu só posso dizer-lhe o que diz Crayon. Primeiro, as tribos têm uma enorme importância espiritual no planeta. Segundo, foram os brancos que fizeram aniquilações desde que se registra a história. Por isso, do ponto de vista espiritual, constituem o único grupo kármico puro. A nível celular, aqueles que estão na velha energia há uma eternidade sabem que libertar os judeus na terra é purificarem-se a si próprios. Esta luta é descrita ao longo de toda a história que conhecemos. Ela também é responsável por todas as atitudes antissemíticas, da mesma forma que alguns resistem aos membros da realeza. Isto está bastante simplificado e requer um debate posterior. Os antropólogos dizem-nos que os judeus não são uma raça, mas que possuem todos os atributos dela. Terceiro, Crayon disse, assim como vão os judeus, assim vai o mundo. Crayon disse-nos que, seja, qual for a razão para o ajuste de contas espiritual. Os judeus são um grupo kármico puro. Talvez isto signifique que foram os primeiros a desenvolver karma na terra? De qualquer forma, eles devem existir no planeta terra para levar a cabo o seu propósito espiritual. Ele disse constantemente que isto tem algo a ver com manter um lugar. Outro tema para debate. Também nos disse o seguinte acerca da reencarnação judia, a que é específica dos judeus. Se se encarna como judeu, permanece-se neste grupo por muitas, muitas vidas. Quando um ser retira do cenário de encarnação judia, então já não regressa. Pode-se ingressar no grupo judeu a partir de qualquer outro grupo, mas quando isso acontece, há que permanecer ali por muito tempo. Várias encarnações. Eu penso que isto talvez esteja relacionado com a pureza do grupo. Todos eles se conhecem uns aos outros através de muitas, muitas vidas. Crayon de Aft também afirmou que, devido às muitas encarnações judias, este grupo sabe como as coisas funcionam. Muito melhor que qualquer outro grupo kármico sobre a terra. Esta é uma observação muito realista, dado que a podemos ver na atualidade. A propósito, muitos de nós fomos judeus em vidas passadas e nunca mais voltaremos a sê-lo. É como se disséssemos, já fizemos esse turno. Alguns dos maiores avatares da história foram judeus, e talvez outros que nem sequer chegamos a conhecer. Não foi por acaso que Jesus Cristo foi judeu. Observem a ironia que há nisto. Foi um judeu, o responsável pela cristandade, e muitas outras crenças híbridas. Os judeus são um grupo muito especial, e existem como família em todo o mundo, como vocês já sabem. Eles não têm de estar em Israel, mas muitos deles estão muito ligados a essa terra. Estejam onde estiverem. Os judeus que vivem em Israel têm um atributo kármico muito especial. Eles vivem numa parte do mundo a qual, eventualmente, decidirá a história futura da humanidade. Em verdade, rendo honras e respeito à representação judia na natureza espiritual a que todos nós pertencemos, dentro da família espiritual da humanidade. Pergunta. Agora, falando da terra de Israel, do lugar em si mesmo, ela possui qualidades especiais? Resposta. Você está brincando? As três maiores religiões do mundo estão a render culto ao mesmo lugar. A vossa terra é o eventual foco final da mudança mundial, e eu sei que vocês assim o sentem. A maioria de vocês vê e sente isso diariamente. Acaso estou enganado se digo que estão esperando que o outro sapato caia? Uma frase ocidental que significa que se espera que aconteça mais qualquer coisa, e está-se ansioso a respeito disso. Pergunta. Pergunta. Crayon disse que estaria aqui durante 11 anos. Sendo assim, o que sucederá no ano 2002? Você retira-se do trabalho com Crayon? Resposta. Crayon disse que o seu grupo veio em 1989, e que ia embora em 2002. Isto foi para facilitar o deslocamento da rede, algo que pudemos demonstrar, ver o livro 6 de Crayon. Faz já muito tempo que Crayon revelou que se encontra aqui para nos acompanhar desde o princípio, e certamente ficará. Ele nunca nos deixou. É o seu grupo, o da mudança, da rede, aquele que virá e irá embora. No princípio, isto ficou confuso, dado que, com frequência, ele falou de si mesmo como o Crayon. Agora dei conta que, quando dizia isto, era para fazer referência ao seu grupo. De alguma forma, ele está relacionado com esse grupo mesmo depois deles irem embora. Eu continuarei a canalizar Crayon durante tanto tempo quanto ele o desejar. Pergunta. Falando do karma, parece que esta gente tem um karma muito pesado para purificar. É verdade? E por quê? Resposta. Esta pergunta requer um amplo debate e não se pode responder, em poucas palavras, para a honrar devidamente. O que posso dizer-vos é que, em qualquer terra onde exista uma linhagem espiritual tão forte como é a vossa, o karma do grupo é pesado. Se não, observem tudo o que as tribos tiveram que padecer. No que respeita a terra, lugar, em si mesma, vejam quanto tempo levou a recuperá-la. De um ponto de vista metafísico, observem quais são as potencialidades para o perdão e limpeza. Literalmente, desde os princípios do registro da vossa história, não posso pensar numa carga mais pesada de karma espiritual para nenhum outro grupo do planeta, ou, inclusive, da terra em que vivem. Crayon disse-nos que faz sentido que o grupo kármico puro seja aquele do qual se esperam as maiores mudanças. Pergunta. Crayon fala muito acerca do amor e da sua importância, Mas, aqui em Israel, na nossa louca vida diária, estamos cheios de ódios e ressentimentos mútuos. Às vezes, até parece cínico falar de amor. O que nos sugeriria? Talvez necessitemos de ajuda especial dos espíritos? Resposta. Eu não vivo em Israel e não consigo imaginar como é. Não obstante, digo-vos que se pudessem afastar-se um pouco e apreciar a totalidade a partir da minha perspectiva, veriam que sucedeu algo realmente dramático no grau de consciência da vossa área nos últimos 20 anos. Anteriormente, as soluções dos líderes de ambas as facções giravam em torno de Primeiro, quem teria razão e quem estava enganado, e quem merecia a terra. Segundo, tomar pela força o que lhes pertencia. Terceiro, uma guerra santa que, na realidade, traria atrelada a ela a destruição de Israel. Quarto, nivelar as coisas. Ainda que o ódio esteja aparentemente intacto, vejam o que sucedeu. De alguma forma, a consciência do que significa uma solução mudou. Agora trata-se de Primeiro, como alcançar a paz verdadeira? Segundo, o que é que os judeus têm de negociar? O que é que realmente é valioso para eles? Terceiro, quando é que o Oriente Médio conseguirá juntar dois líderes de ambas as facções para solucionar este quebra-cabeças? Quarto, o que é que os judeus podem fazer pelos seus netos para que tenham uma vida menos ansiosa e mais estável em Israel. Algumas destas metas são reais, de acordo com as minhas recentes entrevistas com judeus, numa das cidades mais enérgicas, tal como é Hebron. Do meu ponto de vista, vocês mudaram radicalmente. Embora vocês possam não se dar conta, a diferença entre o antes e o agora é espetacular. Ainda creem que não houve progresso? O vosso ódio e raiva juntos assumem agora uma postura muito diferente de antes. Alguns de vocês, de ambos os lados, começam a dar-se conta que aquilo que fizerem agora pode ser o princípio de uma era na qual os vossos netos, de ambos os lados, possam apenas ler acerca das questões do ódio e da violência. Esse é o potencial que vocês ajudaram a suportar. Afirmo mais uma vez que a minha perspectiva pode ser exageradamente simplista e até ingênua, mas vocês estão imersos no obscuro da situação, com a ira mais selvagem da velha energia literalmente à vossa frente. Não creio que haja muitos ocidentais que entendam verdadeiramente quão difícil deve ser. Respeito profundamente a vossa perseverança em tudo isto. Devem estar muito, muito exasperados. Simplesmente desejo dizer-lhes que, no momento em que deem um passo atrás, descobrirão que realmente se produziu uma mudança. Recordem as palavras de Crayon no encontro das Nações Unidas no ano de 1995. Foi dito, nessa altura, ali no Oriente Médio, onde justamente neste momento as areias deveriam estar empapadas de sangue, há dois países em mudança que estão a negociar em conjunto os direitos pelas águas. Este foi o sinal que indicava que as coisas não estavam a suceder-se de acordo com as profecias, e que se estava a avançar lenta, mas continuadamente por um novo caminho. Observem a segunda parte da resposta à própria pergunta, Para verificarem o que é que faria falta agora, para finalmente moderarem este ódio e essa ira a que fazem referência. Pergunta O que é que Crayon nos pode dizer acerca do êxodo tradicional e do espírito de Moisés? Resposta Estão dispostos a ouvir algo muito diferente daquilo que pensavam? Crayon deu uma descrição do êxodo em 1994, no livro 2 de Crayon. Muitos de vocês não vão gostar, pois afirma que a fuga do Egito e a travessia do Mar Vermelho se realizou por uma ponte sobre a terra. É uma afirmação muito audaz, se tiverem em conta o que as escrituras dizem a respeito da experiência da travessia do Mar Vermelho. Tudo o que posso dizer-vos é que deveriam ler o livro chamado O Ouro do Êxodo, de Howard Blum. Narra a história de dois homens que passaram dez anos para encontrar o verdadeiro Monte Sinai. Dizem que o encontraram na Arábia Saudita e, juntamente com relíquias bíblicas que esperavam encontrar, encontraram também as pedras e colunas erguidas por Moisés, o altar, decorado com desenhos de vacas, usado por Arão para a adoração do bezerro de ouro e tudo mais, à exceção das colunas de nuvem e fogo. Qual é a parte divertida? Eles também encontraram a ponte. O livro contém fotografias de tudo isto. Este é um ponto de vista interessante, acerca de onde e como se sucediam os acontecimentos, mas isso é pouco relevante para o êxodo em si. Também é importante para qualquer filosofia metafísica o ponto de vista da nova era. É informação que resulta interessante. Encantar-me-ia conhecer os vossos comentários acerca do livro. O mais interessante que nos deu Crayon, respeitante à experiência do êxodo, foi o que concerne aos 40 anos no deserto. Alguns historiadores estimaram, agora, que o poderio combinado das tribos somaria quase 2 milhões de pessoas. É um número enorme de gente para ser guiada em círculos no deserto durante 40 anos. Eu perguntei a Crayon para que é que tudo isto era necessário. Obviamente, o deserto não era tão grande. A resposta também está relacionada com o que vos está acontecendo agora, neste momento. E creio que também está contido nos escritos. Crayon disse, Este conceito é realmente muito profundo. Tenham em atenção que tampouco a Moisés lhe foi permitido entrar ali. Dentro da vossa linhagem, existem várias alterações maiores de consciência que se destacam. Talvez o êxodo seja uma das mais grandiosas e, de fato, requereu que gerações inteiras se deslocassem em círculo até que clarificassem a memória de quem foram, na realidade, os judeus. Isso constituiu em si uma lição muito forte e valiosa. Outro ensinamento do meu ponto de vista foi o estabelecimento do Estado judeu de Israel. A próxima alteração é o começo de um compromisso e de uma lenta libertação do ódio nessa área, o que os conduzirá de forma segura ao próximo milênio. Uma vez mais, isto ajudará a suportar uma deslocação de consciência de altíssima ordem, mas desta vez prescindindo de uma marcha de 40 anos pelo deserto. Com respeito aos fatos atuais e por muitas razões afins, Crayon disse que os líderes que, eventualmente, tenham o potencial para comprometer-se a conduzi-los a uma paz duradoura, terão que nascer depois do ano em que se fundou o Estado de Israel. Só há um líder que satisfaz estes requisitos agora, mas pode ser que não permaneça, e não o fez. Tudo isto tem de ver com o requerimento de uma consciência de liderança que nunca existiu, quando Israel ainda não se havia constituído como nação. Um terrorista metido em política nunca poderá ser considerado um líder, e vocês sabem de quem estou a falar. Agora, tudo isto faz sentido para mim. Observem-no. O novo humano. Curta, compartilhe, inscreva-se. Muito obrigada.